Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira, 27 de outubro de 2020. Vamos às manchetes. Bolsonaro se irrita com o apoiador que questionou o preço do arroz. Quer que eu baixe na canetada? Prefeitura do Rio fiscaliza bares e restaurantes. Altua cinco estabelecimentos e aplica 238 multas de trânsito. Emergências de saúde pública, afirma Lewandowski, ao mandar a vacinação ao STF. Ela coviu de 19 e estabeleceu uma nova desigualdade social, a digital, diz Glória e Luísa. O contrato do VLT do centro da cidade é o maior escândalo que existe, afirma Clarissa Garotinho, que é a outra candidata prefeita ao Rio, assim como Glória e Luísa. Vídeo. Dioteno Linhos deixa dois mortos. Moradores se chamam PM de assassinos. Poder nada paralelo. Estudo indica que ligação da PM com milícias se tornou estrutural. Entendo o aumento no preço do arroz e saiba o que esperar nos próximos meses. Mais de 7,3 mil aposentados e pensionistas vão receber o pagamento dos atrasados. Na coluna Futebol Esporte Companhia, jogadores do Botafogo testam positivo para a Covid-19 e desfalcam a equipe na Copa do Brasil. Perdemos dois pontos. O Flamengo tem que ganhar os jogos, diz Dome após empate. Narrador diz que Pedro, atacante do Flamengo, é melhor que Lewandowski. Odair Helman freia empolgação após a entrada no G4. Pés no chão. Odair Helman, para quem não sabe, é o técnico fluminense. Carlinhos comenta reencontro com Sapinto no Vasco. Vai nos ajudar bastante nessa temporada. Ronaldinho Gaúcho testa positivo para a Covid-19 e com um grisolamento em Belo Horizonte. Na coluna Gazep, Estrela de Grace, Olivia Newton-John, enfrenta câncer pela terceira vez. A Fazenda. Lidy Lisboa e Mirella protagonizam Barraco. Anitta deixa parte do seu almoço em fotos na internet. Marcelo de Carvalho e Latino trocam farpas na internet. Foi um grande alívio ter assumido que sou lésbica, diz a cantora Patrícia Marques. CNN contrata Carla Vilhena. Manu Gavassi está de mudança para o Rio de Janeiro. Zilu chama Graciele de Piguet na internet. Kevinho aparece sem as lentes de contato dos internet e internautas não o perdoam. Juliano Célia pretende colocar Lipe na roça em A Fazenda. Ana Maria Braga passa por cirurgia, quietinha por alguns dias. Na coluna no WhatsApp, Charlie Chaplin, ou Charlie Chaplin, como queira, ficou em terceiro lugar no concurso de sósias de Charlie Chaplin. Bolsonaro diz que pobre no Brasil só serve para votar. E ainda, o vídeo mostra Benjela cheia de escorpiões? No de saque bizarro, o caranguejã com asas causa impacto na internet. E a última do Jornal André Amorim, uma piadinha para levantar o seu astral e para alegrar o seu dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Em novembro, você tem uma missão a cumprir. Ajudar a definir o futuro de sua cidade. Você está pronto? Então, vamos fazer o checklist. A primeira coisa é conferir o local de votação. Coloque a máscara, prepare uma cola para não esquecer dos números dos candidatos e, se possível, leve sua própria caneta. Respeite o horário preferencial de votação para maiores de 60 anos, das 7 às 10 da manhã. Se puder, deixe as crianças em casa e não deixe para votar na última hora. Evite contato físico com outras pessoas e mantenha-se pelo menos a um metro de distância dos outros. Limpe as mãos com álcool gel antes e depois de votar. Comida e bebida nos locais de votação? Nananina não! Cumpriu sua missão? Volte para casa rapidinho. Combinado? Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter crédito quando mais precisa. Aumentamos o limite para mais de um milhão de clientes na mesma semana. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Só que não. Não adianta. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê seu like. Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah! Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Já deu uma bada lá no sininho? Ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Bolsonaro se irrita com o apoiador que questionou o preço do arroz. Quer que eu baixe na canetada? O presidente se incomodou com o pedido de apoiador no Distrito Federal, que lamentou as altas nos preços dos alimentos. Ou do alimento, né? O presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, ficou irritado com o apoiador que pediu a ele que diminuísse o preço do arroz durante uma agenda em Cruzeiro no Distrito Federal neste domingo. Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor. Não aguento mais. Disse o homem que abordou o presidente enquanto ele se preparava para subir em sua moto. Tu quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas você vai comprar lá na Venezuela, respondeu Bolsonaro. O homem saiu sem dizer nada. Fala e vai embora, comenta o presidente diante dos demais apoiadores, seguranças e jornalistas que estavam no local. Vai vendo. Durante a manhã de... Durante a manhã de domingo, o presidente passeou de moto pelo Distrito Federal, com os ministros da Secretaria de Governo, o General Luiz Eduardo Ramos, e da Casa Civil, o General Walter Braga Neto. No interior do mercado, Bolsonaro foi ovacionado por apoiadores e ouviu palavras em sua defesa. Na saída do local, porém, foi recepcionado com gritos de... Fora, Bolsonaro! Pressionada pela alta de preços dos alimentos das passagens aéreas à prévia da inflação oficial brasileira, registrou em outubro sua maior alta desde 1995. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPCA 15, índice de preço ao consumo do amplo 15, acelerou para 0,94% no mês, após a alta de 0,44%. Ou melhor, 45%, 0,45% em setembro. Entenda o aumento no preço do arroz e saiba o que esperar nos próximos meses. Com o preço dos alimentos lá em cima, Bolsonaro se irrita com o apoiador. Tu quer que eu baixe na caretada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas você vai comprar lá na Venezuela. Com o quilo do arroz passando 18 reais em alguns mercados, variando de acordo com a marca e o tipo de cereal, o presidente Jair Bolsonaro ouviu de um apoiador um pedido para baixar o preço do alimento. Mas questionou. Tu quer que eu abaixe na caretada? Apesar do episódio ter acontecido no último domingo, o aumento no preço dos alimentos não é novidade para ninguém. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o índice de preço ao consumidor do Aramplo 15 e PSA 15, que mede a inflação sobre esses produtos, chegou a 0,94% no mês de outubro, sua maior alta para o período desde 1995. Entendo o porquê do preço do arroz subir e qual a previsão do valor para os próximos meses. O aumento do preço é fruto de alguns fatores, como a desvalorização da moeda brasileira e o aumento do consumo. O arroz é um produto que tem uma padronização internacional. A desvalorização do real em relação ao dólar favorece as exportações. Então, nós temos boa parte da produção brasileira que prefere exportar a vender no mercado interno. Além do aumento do consumo externo, estamos vivendo o aumento do consumo dos alimentos internamente por conta da ajuda do auxílio emergencial, sobretudo o arroz, que é a base do prato brasileiro, explicou o economista Gilberto Braga. A queda na produção do alimento também é um fator influente, como explica o especialista. A área plantada do arroz também caiu em torno de 15% e a produção caiu cerca de 19% por conta do clima, que afetou algumas regiões. Se a gente considerar 10 anos atrás, a plantação caiu 80%. Atualmente, o Brasil produz 20% da quantidade de arroz que produzia em 2010. Para o próximo ano, é possível que aconteça uma queda nos preços. É possível que, com o aumento desse preço em 2021, a gente tenha um aumento da área plantada e da oferta. Então, a médio e longo prazo, a gente pode esperar uma diminuição dos preços. A curto prazo, também existe uma tendência de que os preços se estabilizem. Eles já estão dando esses sinais de uma pequena queda em outubro, por conta da diminuição do auxílio emergencial para R$ 300,00, finalizou o economista. Prefeitura do Rio, fiscaliza bares e restaurantes, autua cinco estabelecimentos e aplica 238 multas de trânsito. A ação visa a verificação do cumprimento das medidas sanitárias adotadas durante a Panda e Mia de Covil de 19. A Prefeitura do Rio, por meio das Secretarias de Fazenda e Ordem Pública e da Guarda Municipal, deu continuidade às ações de fiscalização na cidade, nas noites de sexta-feira e sábado, dias 23 e 24, e na manhã deste domingo. As equipes estiveram em diversos pontos, incluindo bares e restaurantes, e nas praias da Zona Sul e Oeste do município, para verificar o cumprimento das medidas sanitárias adotadas durante a Panda e Mia da Covil de 19. Cinco estabelecimentos foram multados pelo uso irregular de mesas e cadeiras, falta de avalagem de licença e eventos realizados sem autorização. E a GM aplicou 238 multas de trânsito por diversas infrações. Balanço das passas envolvidas. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Ordem Pública, CEOP. A Secretaria de Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano da Secretaria Municipal de Fazenda realizou ações de ordenamento urbano na cidade. Agências da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização percorreram os bairros do Centro, Vila Isabel, Barda, Dijuca e Engenho de Dentro. Os fiscais de atividades econômicas multaram cinco estabelecimentos pelo uso irregular de mesas e cadeiras e por falta de avalagem de licença para estabelecimento e por evento realizado sem autorização. A agência da Secretaria de Ordem Pública, CEOP, atuaram em apoio aos fiscais. Vale lembrar que os estabelecimentos que descumprem a legislação vigente podem ser multados, interditados e têm o processo de cassação do avalagem de licença para estabelecimento iniciado. Já a Coordenadoria de Controle Urbano fiscalizou o comércio ambulante nos lares da Glória, Flamengo, Maitala, Angeias, Leblon, Copacabana, Lapa, Barra e Engenho de Dentro nas zonas Sul, Central, Oeste e Norte da cidade. Ao todo, cinco ambulâncias foram notificadas. No fim da tarde, o sábado, a agência da CEOP, com apoio de fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda, agentes da Guarda Municipal e de Policiais Militares, encerraram as atividades de 58 pontos comerciais entre food trucks, atrações infantis, como pula-pulas e camas elásticas e barracas de ambulantes, que funcionavam sem autorização na Praça Alberto 2, no Engenho de Dentro. Ao todo, 26 barracas, 14 food trucks, 10 bancas de ambulantes, 4 camas elásticas e 2 pula-pulas infláveis, são desmontados ou fechados. Uma das frentes do município para enfrentamento a Covid-19 no combate a aglomerações, a operação foi deflagrada, após denúncias feitas ao canal 1746 e a apuração do setor de inteligência da CEOP. Na noite de sexta-feira, na Lapa, os agentes atuaram em apoio à CEOP e 10 ambulantes foram fiscalizados na região. As equipes seguem nas ruas neste domingo, fiscalizando o comércio ambulante nas praias da cidade. Os ambulantes que descumprem as regras vigentes nos decretos podem ser multados, têm a mercadoria apreendida e, caso persistam na irregularidade, podem ainda perder a licença para o comércio ambulante. Guarda Municipal A Guarda Municipal do Rio realiza ações de patrulhamento, ordenamento urbano e de trânsito, além da fiscalização sanitária em toda a cidade, incluindo a orla e a faixa de areia. Durante as abordagens, os guardas orientam a população sobre as restrições da atual fase de flexibilização, fiscalizando as posturas municipais e as infrações sanitárias, como a falta de uso de máscaras. As equipes também atuam em praças, parques, além de fiscalizar diversos tipos de estabelecimentos como lojas comerciais, bares, restaurantes e quiosques. No fim de semana, as ações noturnas são direcionadas nos quatro micropólogos gastronômicos. Rua Dias Ferreira, no Leblon, a Rua Nelson Mandela, em Botafogo, a Avenida Olagário Marcial, na Barra da Tijuca e Praça Varmhagen, ou Vanhagem, na Tijuca. Além desses pontos, outras áreas também recebem fiscalização, como a Moeta da Urca, Orla de Copacabana, Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, Praça São Salvador, em Laranjeiras, Ruas do Catete e da Glória, na Zona Sul, Praça do Trem, no Engenho de Dentro, Vila da Penha, Madureira e Inhauma, na Zona Norte, Praça Montese, em Marchal Hermes, e na Praia da Bique, Praça Jerusalém, na Ilha Governador, entre outros bairros. Praça Montese, ou Montese, como queira, em Marchal Hermes. A fiscalização nesses locais, entre a sexta-feira, dia 23 e amanhã, desde domingo, dia 25, resultou na aplicação de 238 multas de trânsito por diversas infrações, entre elas, o estacionamento em locais proibidos, como na calçada, em fila dupla, em vagas destinadas a idosos e a pessoas com deficiência. A Guarda Municipal já registrou 9.959 infrações sanitárias diversas, em 139 dias de fiscalização, voltado ao enfrentamento à pandaemia da Covid-19, sendo 82,71% pela falta do uso de máscara. Os agentes passaram a constatar e a notificar irregularidades sanitárias no dia 5 de junho. Do total de infrações registradas entre os dias 5 de junho e 22 de outubro, 8.238, que é 82,71%, foram pela falta do uso de máscara, sendo 7.769 em via pública e 469 dentro dos estabelecimentos comerciais. 598, ou seja, 6% em estabelecimentos essenciais em atividade foradora fixada, 403, 4,04%, por aglomeração em estabelecimentos, incluindo filas, e 203, 2,03%, em casos de aglomerações em via pública. 316, 3,17%, em estabelecimentos e atividades não autorizadas a funcionar. 231, 2,31%, em estabelecimentos e atividades essenciais fora as condições pré-determinadas. No geral, 8.147, 82%, de 8.147, no caso, 82%, 8.147 autuações foram aplicadas em pessoas físicas por meio do CPF, e 1.812, 18%, em pessoas jurídicas. Emergência de saúde pública, afirma Lewandowski ao mandar a vacinação ao STF. Nesta sexta-feira, o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, afirmou que é necessário que o tema da vacina chegue ao Poder Judiciário. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, disse que há uma emergência de saúde pública ao levar a pauta da vacinação contra a Covid-19, doença causada pelo Choronavirus, que é o Sars-CoV-2, para julgamento do plenário da corte. Ao aplicar o rito abreviado às ações ou ações apresentadas à corte pelo PDT, para o PTB e a rede de sustentabilidade, o ministro destacou a importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente do surto de Choronavirus. Em seus despachos, ele ainda pediu que o governo federal preste informações sobre essas ações e outras medidas profiláticas no combate à pandemia, além de que sejam, das pareceres, da Advocacia Geral da União, AGU, e da Procuradoria Geral da República, PGR. Nesta sexta, o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, afirmou que é necessário que o tema da vacina chegue ao Poder Judiciário. Podem escrever. Haverá uma judicialização que eu acho que é necessária, que é essa questão da vacinação. Não só a liberdade individual, como também os pré-requisitos para se adotar uma vacina, ressaltou o ministro. Na coluna de Gardênia Cavalcante, marca lança sua primeira linha de cuidados para a pele. Há quem diz que o Enice lança a primeira linha de tratamento facial da marca, que traz poderosos ativos, como a substituir a lurônica inteligente e a super fruta Goji Berry, em seis produtos com diferentes texturas que atendem às diversas rotinas de cuidados e idades. As rotinas práticas, as mais demoradas, as mais simples, de noite ou de dia. A linha Skin Q é 100% vegana e foi pensada para atender dos iniciantes das rotinas de skin care até aqueles que já dominam o tema. A nova linha traz espumas de limpeza, creme antioxidante, creme revitalizador, balme labial, gel revitalizador para a área dos olhos e sérum concentrado. Lembrando que a linha é skin.q. A Cofield 19 estabeleceu uma nova desigualdade social, a digital, diz Glória e Luísa. Candidata prefeita do Rio de Janeiro pelo PSC garantiu que todas as escolas municipais tenham internet de qualidade e que todos os alunos tenham um tablet. A candidata prefeitura do Rio pelo PSC, Glória e Luísa, participou nesta segunda-feira da live de o dia em parceria com a Fê Comércio. Durante o encontro conduzido pelos repórteres Aline Cavalcante e Anderson Justino, a candidata apresentou as suas principais propostas para a cidade do Rio de Janeiro, caso seja eleita. Inicialmente, Glória e Luísa afirmou que irá implantar um serviço de qualidade no transporte público caioca. O que o caioca precisa experimentar é o serviço público de qualidade. Isso só será possível quando nós revisarmos todos esses contratos que foram feitos sem a devida transparência e analisarmos se a política tarifária condiz com o que está sendo cobrado à população, afirmou Glória. Em relação à segurança pública, a candidata garantiu que é necessário que a Guarda Municipal tenha uma maior valorização para que os combates à criminalidade tenham uma maior eficiência. Quando a gente fala de segurança pública, a gente precisa definir essa questão de combater crimes, milícias e crime organizado. Para isso é fundamental que a Guarda Municipal venha a ser valorizada, onde ela possa fazer uma política de prevenção primária e de aproximação com o cidadão. Se a Guarda Municipal fizer parte das demais polícias, eu tenho certeza que as ações de combate à criminalidade serão mais eficientes, garantiu a candidata. Quando questionada sobre o desmatamento de áreas de preservação na cidade de Rio de Janeiro, Glória Luísa destacou que defende uma política ambiental que gere sustentabilidade, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o planeta. O que eu penso, enquanto gestora municipal, é que nós precisamos fazer uma política de aproximação com uma fiscalização imediata e eficiente para evitar o desmatamento. Infelizmente, a milícia acabou ocupando esse espaço de expansão imobiliária, mas a Prefeitura tem um instrumento poderoso. Ela pode protagonizar uma política pública de acessibilidade à moradia através da regularização fundiária e resolver esse problema, destacou Glória. Sobre a saúde, a candidata afirmou que, na sua gestão, será um direito de todos, como está previsto na Constituição. A saúde é um direito básico e fundamental, garantido pela nossa Constituição. Nós vamos trabalhar para que as pessoas não permaneçam doentes ou não fiquem doentes. Nós vamos recuperar os equipamentos, as clínicas da família e os médicos da família, afirmou. Por fim, Glória ressaltou que a educação é uma política necessária, que já é uma transformação social, e destacou sua proposta para a rede municipal. Infelizmente, a Covid-19 estabeleceu uma nova desigualdade social, a digital. Nem todos os alunos tiveram a oportunidade de ter aulas remotas. No meu plano de governo, estabelecemos o compromisso de dar condições para que todas as escolas municipais tenham uma internet de qualidade. Também iremos disponibilizar um tablet para cada aluno, para que cada aluno possa estudar e expandir o seu conhecimento, concluiu. O contrato do VLT do Centro, da cidade, é o maior escândalo que existe, afirma Clarice Garotinho. A candidata do PROS criticou o acordo assinado pelo Eduardo Paes, ex-prefeito da cidade do Rio. A candidata Clarice Garotinho do PROS fez campanha, nesta segunda-feira, na região da Central do Brasil. Clarice conversou com eleitores, especialmente com moradores das comunidades e dos bairros vizinhos. Na estação do VLT Cristiano Altoni, na Central, a candidata fez um pequeno comício relâmpago, e anunciou que vai rever o contrato à Prefeitura do Rio com a concessionária que administra o sistema de veículo leve sobre os trilhos. O contrato do VLT do Centro da cidade é o maior escândalo que existe. O Eduardo Paes assinou um acordo prevendo que, se não andar em 250 mil passageiros todos os dias no VLT, a Prefeitura vai pagar pela diferença. O resultado é que, hoje, o município é obrigado a pagar todos os dias pelos 141 mil passageiros que não andam no VLT. É o passageiro fantasma. Contratos como esse estão espalhados por tua cidade. Estão consumindo os recursos públicos, disse Clarice. A candidata também lamentou o estado de abandono no prédio onde funcionou o restaurante popular da Central do Brasil. Moradores e comerciantes da região pediam a reabertura do serviço, lembrando que atendia não apenas a quem vive nas comunidades próximas, mas também aos ambulantes e trabalhadores da região e até aos moradores. Nesse restaurante, mais de duas mil pessoas podiam almoçar diariamente por dois reais. Infelizmente, o governo se preocupa com muitas coisas, mas não se preocupa com aquilo que é básico, que faz diferença na vida das pessoas. Como prefeita, eu vou reabrir o restaurante popular da Central do Brasil, assim como eu fiz com o de Bangu, o de Campo Grande e o de bom sucesso, disse Clarice. A candidata ressaltou ainda que é preciso dar atenção especial à população, que não tem onde morar. Clarice lembrou que, hoje, há 17 mil moradores de rua no Rio e meio milhão de pessoas vivendo em áreas de risco na cidade. O Crivella prometeu cuidar as pessoas, mas, infelizmente, isso não é realidade. O Rio é o retrato do descaso e do abandono com as pessoas. Nós precisamos entender que, para a população de rua, nós precisamos de soluções diferentes para problemas diferentes. Há quem precise de acolhimento, como as mulheres vítimas de violência doméstica, que precisam sair de casa, mas não tem para onde ir. E os trabalhadores que dependem dos hotéis populares, e quem precise de tratamento porque está perdido para as drogas, afirmou Clarice. Tiroteio no Lins, deixa dois mortos. Moradores chamam o PM de assassinos. Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora teriam sido atacados ativos durante o patrulhamento. No entanto, moradores contestam a versão oficial. Um intenso tiroteio deixou dois mortos no Complexo do Lins, na zona norte do Rio, na tarde desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora, o PP do Lins, tenham sido atacados ativos durante o patrulhamento. No entanto, moradores contestam a versão oficial. Em vícios obtidos por um dia, dezenas de moradores cercam viaturas dos PMs aos gritos de assassinos. Ainda de acordo com a PM, duas pistolas, um rádio transmissor e drogas foram apreendidas. Posteriormente, populares atiraram objetos contra as equipes em manifestação e o policiamento foi reforçado na região. Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos de policiais militares carregando corpos e relataram um clima tenso na região. O Complexo do Lins não aguenta mais isso, disse um internauta. O povo tem que se juntar e tirar essa UPP do Lins. Oscar Pinta, comentou outro. Só a covardia no Complexo do Lins, disse um terceiro. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital, DHC, foi acionada para o local. A ocorrência está em andamento. Poder, nada paralelo. Estudo indica que ligação da PM com milícia se tornou estrutural. Estudo afirma que milícia tem envolvimento em prefeituras, casas legislativas, igrejas evangélicas pentecostais e relação com as polícias. PM nega e a acusa de irresponsável. Há menos de um mês das eleições municipais, um estudo feito pela Rede Fluminense de pesquisa sobre violência, segurança pública e direitos humanos, encontrou indícios de articulação de milícias em áreas de prefeituras, casas legislativas e ainda ligações com igrejas evangélicas pentecostais. Inclusive, o documento divulgado nesta segunda-feira acusa ainda que a relação da milícia com as polícias, sobretudo a militar, se tornou estrutural, com interferências em operações de segurança, diz o texto. Segundo a PM, a acusação é, no mínimo, irresponsável. Ao contrário da especulação dos especialistas e colaboradores do estudo, toda a cadeia de comando da Polícia Militar tem sido montada a partir de critérios técnicos, explorando a capacidade de gestão de cada oficial, tanto na área administrativa quanto operacional, afirma a corporação em nota. Em relação às milícias, a Polícia Militar tem atuado em apoio à Polícia Civil e ao Ministério Público em operações contra as transacções em todo o território estadual. Quando suspeita de alguma participação de policiais militares com esses grupos, a corrigidoria da corporação é acionada, não só para auxiliar nas investigações, como no cumprimento dos mandatos de prisão em busca e apreensão. Além de equivocada e injusta, a conclusão do estudo é desrespeitosa. Macula a imagem de uma corporação composta por verdadeiros heróis, que não mereia esforço para defender a sociedade. Muitos pagam com a própria vida, como demonstram os inaceitáveis índices de vitimização policial. Acrescento o texto da PM. Já a Secretaria de Estado da Polícia Civil, Cepol do Rio de Janeiro, diz que não comenta estudos e pesquisas que não conhece ou que não sejam oficiais do governo do Estado. A Cepol destaca que após cerca de 10 anos sem uma política de Estado efetiva de combate às milícias, a atual gestão criou uma força-tarefa para coibir este tipo de crime. Em menos de um mês, já foram realizados diversos serviços de inteligência, investigação e ação, resultando em operações complexas contra as milícias e as ações não têm prazo para terminar, afirma por meio de um lado. Quando questionados, os integrantes da Rede Fluminense de Pesquisa sobre Violência e Segurança Pública e Direitos Humanos não quiseram responder sobre os desenvolvidos. Essa rede é formada por sociólogos, antropólogos, cientistas sociais, ativistas que circulam no meio de algumas ondas. Não somos especializados em investigações criminais. Nossas investigações são de natureza sociológica. Em função das nossas características próprias do processo de debate que resultam nesse documento, tivemos cuidados e temos de ter cuidado em não apontar nomes, não indicar instituições específicas sobre apenas sermos livianos. Procuramos ser cuidadosos de apresentar tendências e padrões de orientação a partir do que chegou até nós, respeitando o pacto de confiança que existe na relação entre nós da rede e a nossa relação com parceiros e colaboradores, explica João Trajano Centro Cé, cientista político ICS UERJ, um dos envolvidos no estudo. De acordo com Trajano, o alcance das milícias vai muito além do que costumava-se pensar. Hoje, as milícias têm, há muitos indícios, de articulações orgânicas com as instituições policiais como um todo, e não propriamente com outros nichos de corrupção, afirma ele. O cientista político afirma que o grupo começou as atividades. Não tinha um plano definido que, no final, produziriam o documento que veicularam. Queremos auscultar autoridades profissionais da área de segurança pública sobre o que eles pensavam, e se isso convergia com o que pensávamos. Todas as informações que constam nessa nota foram recebidas por nós, na maioria dos casos, por autoridades, membros da PEM, Polícia Civil e Ministério Público, diz ele. Isto significa que as autoridades competentes sabem o que está se passando. Significa que o que a nota traz não é novidade, ou pelo menos não deveria ser. Significa que o conhecimento e dimensão do problema que estamos lidando, pelo menos na perspectiva das autoridades públicas, é, pelo menos, conhecido. Isso faz com que fiquemos na expectativa de que estratégias fracassadas para lidar com o problema da criminalidade, violência e do controle territorial armado sejam, finalmente, sepultadas e substituídas por estratégias de políticas inteligentes e, sobretudo, efetivas para lidar com um problema que está crescendo e está, pouco a pouco, avançando sobre as instituições do Estado, defende estrajão. Milícia nas eleições Segundo João Trajão Centro Cé, cientista político do ICS UERJ, existe ainda um dado ainda mais preocupante. Está cada vez mais claro e evidente a intervenção nas ações das milícias e sobre outros poderes públicos. Essa espécie de colonização promovida pela milícia no Estado se dá tanto no âmbito das municipalidades quanto nos âmbitos dos prefeitos, dos poderes legislativos de determinados municípios do Rio, tanto nas suas respectivas casas legislativas, acusou estudioso com base no estudo levantado a partir de depoimentos e colaborações ao longo de quase um ano de promotores, policiais, jornalistas, ativistas e especialistas em dados. As milícias fazem suas próprias candidaturas ao legislativo e municipais, sobretudo porque muitos dos serviços controlados hoje pelas milícias são ligados ao poder municipal. São estratégicos que as milícias tenham figuras nos centros, nos espaços do poder municipal e tudo indica, há muitas informações que elas estão avançando neste sentido, tanto no legislativo, executivo, na regulação e controle de determinadas situações econômicas, afirma ele. Segundo um cientista político, tal cenário é grave e figura uma perspectiva muito sombria para o nosso futuro e da nossa democracia e do Estado de direito. Estamos flertando com a possibilidade de nos vermos em um cenário em que as instituições do Estado sejam tomadas e controladas pelas ações do crime organizado, vislumbra. Democracia em risco A pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, UF, Ana Paula Miranda, que também integra o grupo de estudiosos envolvidos na nota, diz que é enorme o desafio que a milícia coloca não só para o Rio de Janeiro, mas todo o país. O que está em risco é a democracia, não apenas o processo eleitoral, afirma ela. Ana Paula defende que o papel deles, estudiosos, não é buscar uma solução ponta. Não acho que esse é o lugar da universidade. Me incomoda muito essa coisa de que pensam Ah, vocês são os pesquisadores, então vocês sabem a verdade. Não, não sabemos. O que a gente pode ajudar é primeiro ser um espaço democrático, para que certas coisas sejam ditas. Alguns estão aqui aparecendo, mas sabemos que alguns profissionais conversaram com a gente por razões institucionais, não vão poder falar publicamente certas coisas. Falar como pesquisadores nos garante esse poder de compartilhar experiências, protegendo nossos interlocutores. Nosso objetivo aqui não é fazer denúncia, mas garantir que a pluralidade de opiniões seja feita, reproduzida e abrir os caminhos. Muitas cabeças pensando podem ajudar um caminho diferente. Coisas que nenhum de nós sozinhos será capaz, explica. Igrejas evangélicas pentecostais José Cláudio Souza Alves, pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Rural, né? O FRRJ, explica um pouco mais sobre a relação das igrejas evangélicas pentecostais com a milícia. A igreja evangélica sobreviveu ao longo do tempo pela capacidade popular de se organizar e se proteger em muitos projetos de vida destruída, desemprego, doença e separação, dependência química, tudo de sofrimento daqueles que são lançados na bacia das almas, do abandono de um Estado criminoso e assassino como o nosso. Essa população se viu nas igrejas evangélicas e pentecostais como aqueles que os protege e os ajuda, inicia o professor. É claro que essas igrejas vão fazer eleições efetivas junto àqueles que dominam aquele território também. Os grupos de extermínio e a milícia passaram a dominar essas mesmas áreas onde as igrejas estão. Há uma convivência incontornável em relação às igrejas pentecostais e à milícia, mas não se pode de forma nenhuma depreender que milícias e igrejas pentecostais evangélicas sejam a mesma coisa. Há uma disputa. Tem igrejas que não fazem parte desse projeto, e projeto evangélico pentecostal é uma resposta à violência do tráfico e da milícia. É muito mais complexo do que dizer que existe uma aliança entre religiões específicas ou a própria polícia, afirma Alves. Mais de 7,3 mil aposentados e pensionistas vão receber o pagamento dos atrasados. Confira como consultar se você ficou contemplado pelas RVPs neste novo lote. Mais de 7,3 mil aposentados e pensionistas do INSS do Rio Espírito Santo saíram vitoriosos de ações previdenciais, como revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, e receberão pagamentos atrasados. Em relação às sentenças favoráveis de setembro deste ano, o Conselho da Justiça Federal, CJF, liberou mais de R$ 99,4 milhões ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, DRF II, responsável pelos dois estados, onde 5.754 processos ganharam a briga contra o INSS. O Tribunal ainda não informou quando o recurso será pago. Em todo o Brasil, mais de 73 mil segurados serão contemplados por matérias previdenciais e assistenciais, com mais de R$ 978 milhões. Mas afinal, como consultar o pagamento das requisições de pequeno valor? RPVs. Para verificar se estão neste novo lote liberado pelo CFJ, aposentados e pensionistas devem acessar a página do TRF II e checar se foram contemplados. É possível confirmar quando tenham de atrasados e quando vão receberem www.trf2.jus.br Repetindo, www.trf2.jus.br 2 é a numeral, tá gente? No site, vá ao menu à esquerda da tela, procure o campo Precatórios RPV e clique em Consultas, depois em Pesquisa ao Público. Repetindo, Precatórios RPV, aí depois vai em Consultas e depois vai em Pesquisa ao Público. Para facilitar a pesquisa na página do Tribunal, ou seguir os segurados do INSS, devem ter o número do requerimento do processo, ou do CPF do ganhador do processo, ou o número da ação. Ao digitar o código que vai aparecer na tela, basta clicar em Confirmar para concluir a operação de consulta. Então, você vai clicar em Confirmar. Ao digitar o código que vai aparecer na tela, né? Antes disso, né? Ao digitar o código que vai aparecer na tela, aí você vai clicar em Confirmar para concluir a operação de consulta, tá? O pagamento será feito em contas correntes abertas pelo TRF2, em agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Vale lembrar que se o beneficiário já tiver morrido, os herdeiros têm direito a receber o valor. Para os demais, os depósitos saem em nome de quem é o processo judicial contra o INSS. Documentos exigidos pelo Banco do Brasil. Segundo o BB, para receber as requisições de pequeno valor, RVP, o interessado precisa mostrar os documentos abaixo, conforme cada caso. RVPs sem alvará, documentos de identificação e procuração, caso seja alguém representando beneficiário, como por exemplo, por um advogado. RVVs com alvará, documentos acima, mas o alvará judicial que autoriza o levantamento. Além da opção de receber presencialmente nas agências, o Banco do Brasil orienta seus correntistas a aderirem ao resgate automático de precatórios e RVPs. O cliente que aderir à solução terá o crédito do precatório, RVV, emitido sem exigência de alvará no próximo dia útil. Não haverá cobrança da tarifa para os resgates automáticos, enquanto durarem as ações emergenciais relacionadas à pandemia da Covid-19. No entanto, essa solução não deve ser utilizada pelos beneficiários que se declararem isentos de imposto de renda. Desde maio, o BB disponibilizou transação que possibilita aos beneficiários não correntistas a solicitação de resgate com envio de TED para RPVs de até R$ 1.000, sem a necessidade de comparecimento presencial nas agências do Banco. Para isso, basta acessar o site bb.com.br barra rpv. Repetindo, bb.com.br barra rpv. De acordo com a Caixa, para o próprio beneficiário sacar, será necessário apresentar CPF e documento de identificação do sacador com foto original e cópia simples para autenticação na própria agência bancária, alvará da Justiça Federal, se for o caso. No caso de um representante legal, são exigidos CPF, documento de identificação do sacador com foto original e cópia simples para autenticação na própria agência bancária, alvará da Justiça Federal, se for o caso. E procuração por instrumento público original emitido há menos de um ano e com poderes específicos para dar e receber quitação. Procuração há de judícia, vinculada à conta a ser sacada, desde que acompanhada da certidão de cartório, emitida há no máximo 30 dias, que ateste seu advogado ou profissional habilitado para representar o titular do valor a ser liberado, ou procuração comum com reconhecimento de firma por verdadeiro com poderes específicos para receber e dar quitação. Já no caso do saque por representantes da pessoa jurídica, precisa ter em mãos o CPF e documento de identificação do sacador com foto original e cópia simples para autenticação na própria agência bancária. Alvará da Justiça Federal, se for o caso. E sem PJ, documento constitutivo de pessoa jurídica registrado em órgão competente de acordo com a natureza jurídica da PJ, incluindo alterações, se houver originais e cópia simples e documento que comprova poderes para representar a PJ beneficiária do precatório, RPV. Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho testa positivo para a Covid-19 e cumpre o isolamento em Belo Horizonte. Astro participaria de um evento de patrocinador na capital mineira e informa que está assintomático. Ronaldinho Gaúcho testa positivo para a Covid-19. O próprio ex-jogador confirmou a informação em um vídeo publicado nas redes sociais. Ele está em Belo Horizonte desde sábado, onde participaria de um evento de uma patrocinadora e vai cumprir o isolamento na capital mineira. No vídeo, Astro informa que está bem e assintomático. Ronaldinho está em um hotel da região nordeste de Belo Horizonte, onde vai cumprir todo o isolamento até testar negativo e participar do evento antes combinado. Estou aqui em Belo Horizonte desde ontem, no caso sábado. Vim para participar do evento. Fiz os exames e testei positivo para a Covid-19. Estou bem e assintomático. Estou bem e assintomático. Mas vamos ter de deixar o evento para depois. Em breve estaremos juntos aí. Grande abraço, diz R10 em comunicado. Esta é a segunda visita de R10 a Belo Horizonte, em um curto espaço de tempo. No fim de setembro, o ex-camisa 10 do Atlético Mineiro esteve na capital mineira para conhecer as obras da Arena MRV, estágio próprio do Clube Alvineiro, com previsão de inauguração para daqui a dois anos, ou seja, para 2022. Jogadores do Botafogo testam positivo para a Covid-19 e desfalcam a equipe na Copa do Brasil. Alvineiro encara o Cuiabá nesta terça-feira pelas oitavas de final do torneio no estádio Nilton Santos. Botafogo tem dois problemas ao enfrentar o Cuiabá pela Copa do Brasil nesta terça-feira. De acordo com o portal Fogo na Rede, o lateral Guilherme Santos e o Eder Bessa testaram positivo para o No Chirona Bias. Os atletas foram afastados dos treinamentos e estão sendo monitorados pelo departamento médico do clube. Tanto Guilherme Santos quanto o Eder Bessa não costumam iniciar as partidas no Botafogo de Bruno Lazzarone, mas entravam no decorrer da partida. Os jogadores devem ficar 10 dias longe das atividades e do clube, respeitando o protocolo da CBF. O jogo contra o Cuiabá ocorre às 9h30 da noite no Nilton Santos pelas oitavas de final da competição. Narrador diz que Pedro, atacante do Flamengo, é melhor que Lewandowski. O jornalista afirmou que o centro-avante do rubro-negro tem mais técnica que o jogador do Bayern de Munique. O atacante Pedro do Flamengo tem vivido um grande momento com a camisa do rubro-negro. Nos últimos 10 jogos, o centro-avante marcou 9 gols e anotou 1 no empate por 2x2 com o Internacional de Porto Alegre. De acordo com o narrador Luiz Alberto da Globo, o Pedro é melhor que o Robert Lewandowski, craque do Bayern de Munique. O Pedras é o centro-avante dos tempos de hoje. É o Cavani, mas o Uruguai já tem 33 anos e o Pedro só tem 23. Ele é melhor que o Lewandowski do ponto de vista técnico. O Pedro é melhor. Lewandowski é um jogadoraço, mas o Pedro tem mais fundamentos que ele, disse Luiz Roberto durante as seleções Sport TV, desta segunda-feira. Domi exalta a postura do Flamengo, mas o Lamento tem empate com o Inter, perdemos 2 pontos. Com um gol nos acréscimos, o Flamengo conseguiu empatar e se manter na briga pela liderança com o rival direto. O técnico Domenic Torrent lamentou o empate do Flamengo por 2x2 com o Internacional neste domingo no Beira-Rio pelo Brasileiro. Depois de ficar atrás no placar durante quase todo o jogo, o time Caioca igualou o resultado nos acréscimos com um gol de Everton Ribeiro. Em entrevista depois do jogo, o treinador considerou que o placar ficou aquém do que poderia diante do desempenho do seu time no segundo tempo. Acho que todos temos claro que o Flamengo nunca está satisfeito com o empate. Acho que o Flamengo perdeu 2 pontos. Não é o suficiente o empate. Temos que tentar ganhar os 3 pontos porque o Flamengo é diferente. O Flamengo tem que ganhar todos os jogos. Mudamos coisas no primeiro tempo. O técnico do Internacional falou que me ia sim ganhar. Também criamos muitas oportunidades no segundo tempo e perdemos 2 pontos. Analisou o técnico. Domenic Torrent também evitou polêmicas quando questionar se a arbitragem foi omissa na marcação de pênalti a favor do time Caioca. No entanto, contestou críticas, segundo ele, de parte da imprensa e outras pessoas que dizem que o Flamengo é beneficiado pelo VAR. Nunca vou falar dos árbitros. Não gosto de falar disso para não parecer desculpa. Mas não entendo quando a imprensa ou outras pessoas falavam que o VAR beneficiava o Flamengo. Não vi o que aconteceu durante o jogo, mas serve para a imprensa ou para as pessoas que falam isso. Não sei por que o árbitro não chamou o VAR, mas não falem que o VAR beneficia o Flamengo. Por favor, disse. Confio os outros temas abordados pelo treinador. Desfalques. Temos um elenco excelente. Gosto de falar dos jogadores que jogaram hoje. Quer dizer, jogaram no domingo, no caso. Todos sabem que não temos o Rio Caio de Arrascaeta. Todos sabem. Sempre falo que é importante o elenco, o time. E me mostraram, novamente, que todos estavam prontos para ajudar o Flamengo. Por isso não temos 18, 15 jogadores. Temos 22, 23. Todos estão prontos para ajudar. Todos sabem que temos jogadores machucados. Matam os jogos. Mas me mostraram que tenho o desejo de buscar novamente títulos. E vamos lutar até o último segundo país. Próximos jogos. Agora é jogo a jogo. Temos de nos preparar para o próximo jogo daqui a três dias. Ficamos aqui em Porto Alegre para não perder tempo e poder treinar amanhã. Quer dizer, hoje, no caso, né? Quer dizer, no caso, segunda-feira, na verdade. Nas instalações do Grêmio. Agradecemos muito. Vamos tentar fazer o melhor time. Procurar saber o que aconteceu com alguns jogadores que estavam cansados, desconforto, depois do jogo, que foi muito intenso. Jogo a jogo. Não quero pensar no jogo com São Paulo ou Libertadores. Vamos ver se conseguimos recuperar jogadores para enfrentar o São Paulo. Ou, se não, para outro jogo. Agora, só estou deixando os jogadores que estão prontos para jogar. Que estão fazendo um esforço grande para ajudar. Depois, eu não sei o tempo que vamos precisar com o Gabi, Rodrigo, de Rascaeta. O Pedro Rocha já está entrando no time. Pronto para jogar. O João Lucas também. Agora, o jogo mais importante para nós é o de Copa com o Atlético. Atlético Paranaense. O próximo jogo do Flamengo está marcado para a quarta-feira em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, pelas oitavas da Copa do Brasil. Oda e Helman. Freio e empolgação após a entrada no G4. Pés no chão. Fluminense bateu o Santos, Maracanã, por 3 a 1. E chegou a 29 pontos no Brasileirão. O Fluminense venceu o Santos no último jogo, Maracanã, por 3 a 1. E já é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. A equipe de Uda e Helman não sabe o que é uma derrota a 7 partidas. E soma 29 pontos no torneio. Contudo, mesmo com a boa fase, o técnico tricolor pediu cautela com a empolgação dos torcedores. E pregou a política dos pés no chão em coletiva de imprensa. Estou feliz pelo trabalho do grupo, pelo esforço, pela qualidade, comprometimento dos jogadores, mesmo passando dificuldades em algumas partidas. Mantivemos a postura, união para retomar o melhor resultado no próximo jogo. Hoje foi vitória do grupo. Quer dizer, no caso, naquele momento. Não tínhamos todas as opções. Fortaleça a ideia de quem um grupo faz a diferença no ano normal. Imagina um ano como esse, disse Odair Kimendo. Posição que fizemos por mecer dentro do campo. Faltam muitos jogos pela frente. Precisamos estar atentos. Futebol é como termina, não como começa e não como está no meio. Segundo turno é muito mais difícil. É a definição do campeonato, tanto na parte de baixo como em cima. Jogos ficam diferentes. Precisamos continuar somando para continuar nesse patamar. É jogo a jogo, encerrou o técnico do sul. Carlinhos comenta reencontro com o Sapinto no Vasco. Vai nos ajudar bastante nessa temporada. Meia trabalhou com treinador na Bélgica. O Icarus Sapinto fez sua estreia sob o comando do Vasco na última quarta-feira, quando perdeu por 2 a 1 para o Corinthians em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de seu estilo agressivo, Carlinhos, no meio da equipe, afirmou que Sapinto é uma pessoa do bem. Esta não é a primeira vez que Carlinhos é treinado pelo português. Em 2017, quando atuava pelo Royal Standard, de Liege, da Bélgica, o treinador da época era o Icarus Sapinto. O Icarus é um cara bacana, uma pessoa do bem. Ele foi jogador. Então carrega sempre consigo essa garra. Aquela vontade de sempre vencer. É um cara explosivo quando quer. Uma pessoa do bem. Já mostrou no jogo contra o Corinthians, que é bem intenso na beira do gramado. Gosta de pressionar, jogar junto com o time. Vai nos ajudar bastante nessa temporada. Disse em entrevista ao site oficial do Vasco. O Vasco encarou Caracas da Venezuela pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira pela segunda fase da competição internacional. Se eu não me engano, no estádio São Januário. Este trailer de Grace, Olivia Newton-John, enfrenta câncer pela terceira vez. Ao jornal britânico The Gordon, a atriz contou como tem cada doença de uma forma positiva. Olivia Newton-John, protagonista do filme Grace nos tempos da brilhantina, enfrenta seu terceiro diagnóstico de câncer. Ao jornal britânico The Gordon, a atriz contou como tem cada doença de uma forma positiva. Eu vejo isso como a jornada da minha vida. Isso me deu propósito e intenção e me ensinou muito sobre compaixão. Três vezes é para dar sorte, certo? Pelo menos é assim que tenho encarado isso. Vejo todo dia como um presente, explicou. Olivia, que se curou de um câncer de mama descoberto em 1992, teve novamente a doença em 2013 e agora explica como isso mudou sua perspectiva de vida. Você nunca sabe quando vai chegar a sua hora. Nós estamos com as contas nesse planeta e precisamos ser graças por isso. A fazenda. Lidia Lisboa e Mirella protagonizam um barraco. Me tira do sério, disse Lidia sobre a franqueira. Lidia Lisboa e Mice Mirella protagonizaram um verdadeiro barraco neste domingo em A Fazenda. As duas trocaram muitas ofensas e gritos. A confusão começou depois que Bial ganhou a prova do fogo e o direito de bagunçar a roça. Lidia perdeu a paciência e decidiu falar tudo o que tinha contra Mirella. Guarda e não se esqueça que aqui tem bastante gente, respondeu a franqueira. Menina, eu não vou discutir com você, sua babaca, sua garota mimada. Rebateu Lidia. O que mais? O que mais que eu sou? Provocou Mirella. Parabéns. Você conseguiu me tirar do sério. Você me tira do sério. E eu nunca vou me consertar com você. Pode botar. Pode fazer o que você quiser. Finalizou Lidia. Mirella afirmou que Lidia já volta nela. E Lidia se estressou. Babaca. Você é uma menina babaca. Esbravejou a atriz. Babaca. Ardilosa. Você é ardilosa, garota. Continuou Lidia. Mirella seguiu provocando a atriz que perdeu a paciência de vez. Vai. Vai. Vai se maquiar. Vai dormir. Vai para a ponte que partiu. Para não dizer outra coisa. Gritou Lidia Lisboa. Anitta deixa parte do seu amostro em fotos na internet. A cantora divulgou imagens nas redes sociais nesta segunda-feira. A cantora Anitta resolveu sensualizar nas redes sociais nesta segunda-feira usando o modelo Underbub, que é essa blusinha que deixa uma parte dos seus amostros. Ela também apostou em uma saia da Fendi que custa cerca de 5,8 mil reais e em uma bota da mesma marca que custa cerca de 9 mil e 100 reais. O modelo todo da cantora não custa menos do que 15 mil reais. MC Zack ganha prêmio internacional com 10 pro Play. Pá pá pá. Aquela pá 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 pá. Toda a minha cara. Pá 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 pá. Singul do cantor em parceria com Anitta e Taiga. Acumula mais de 116 milhões de visualizações no YouTube. MC Zack ganhou neste domingo a categoria Best Artistic Performance no Los Angeles International Music Video Festival. É o AMV com a música 10 pro Play. Pá 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 pá. O singul do Zack, em parceria com Anitta e Taiga, foi lançado em junho e acumula dados de performance impressionantes como mais de 116 milhões de visualizações do clipe no YouTube. 272 milhões de streams em todas as plataformas de streaming e presença nas playlists de diversos países. Na coluna de Fábio Oliveira de Udia, Marcelo de Carvalho e Latino trocam farpas na internet. Os dois se estranharam num post do Instagram. Imagine um rolé aleatório. Pois bem, essa foi a impressão desta humilde colunista que vos escreve ao ver Latino e o todo poderoso da rede de TV, Marcelo de Carvalho, trocando farpas na internet. Tudo começou porque o cantor resolveu deixar um comentário um tanto quanto ácido em uma postagem no Instagram que fala sobre o fim do namoro do empresário com Simone Abdel-Nur. Você deve estar devendo para a mulher também. Marcelo não deixou barato e respondeu. Que eu saiba, Latino, quem é habitual devedor de mulheres, filhos e pensão alimentícia é você. A treta entre os dois é antiga. Latino ganhou um processo contra a rede de TV há dois anos por quebra de contrato. A emissora teve de pagar 6 milhões de reais ao cantor. Vai vendo. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, foi um grande alívio ter assumido que sou lésbica, diz Patrícia Marques. Cantor está namorando a arquiteta Renata Pedreira. O grande público ainda associa a imagem de Patrícia Marques como a vocalista do grupo Treino Alegria, que vendeu milhões de discos há mais de 30 anos. Hoje, madura, cantora consagrada, mãe de um jovem de 22 anos e vivendo um relacionamento com a arquiteta Renata Pedreira, Patrícia conversa com a exclusividade da coluna e fala abertamente sobre o seu romance. Conheci a Renata em um jantar com uma amiga, incomum que mora em Londres. Ficamos amigas e meses depois começamos a nos conhecer melhor. Estamos muito felizes. Nosso relacionamento está de venta em poupa. Desanimada, cantora. Patrícia ainda lembrou como foi a reação do público ao relacionamento homossexual. Foi quase unânime a aceitação e o carinho. Muitas pessoas vieram me agradecer dizendo que me admiravam mais ainda por eu ter me posicionado. A maioria dessas mensagens que eu recebi é as pessoas que não tinham coragem de assumir por conta de familiares, filhos e que já tiveram relação com outras mulheres, mas não poderiam assumir. Então, eu fiquei muito comovido, impressionado com o quanto eu fui recebido com amor e carinho e o quanto eu pus dar força a essa representatividade desse posto nesse meu novo lugar. Para mim foi um grande alívio ter assumido que sou lésbica e eu acho que tudo teve o momento certo. Talvez eu não conseguiria ter assumido isso antes porque minha criação foi outra. A cantora ainda lembrou de sua trajetória. Comecei pequeno na TV. Eu convivia com muitos profissionais que eram gays na época, mas a maioria não assumia também. Eu era muito nova. Tive uma infância um pouco diferente das pessoas, pois ao mesmo tempo que era muito criança, eu já era adulto e responsável por muitas coisas, as quais eu não estava preparado. Então, eu fui me entender muito depois. Eu vejo muita gente, amigos gays que falam, olha, eu já nasci assim, eu já sabia o que queria desde criança. O que eu acho é muito bom, acho que a vida fica de outro jeito quando a gente assume logo ou sabe o que quer. Para mim é uma fase muito importante, muito forte, muito feliz. Eu estou me sentindo muito leve neste momento. Analisa. As duas ainda não dividem o mesmo teto. Não nos vemos bastante. Ainda estamos morando em casas separadas, mas há planos para morar juntas sim, muito em breve. Só estamos desorganizando a vida porque temos animais. A Renata é uma pessoa que gosta demais de animais. Tem gás, como eu. É protetor dos animais. É quase vegana. É vegetariana. Então, temos muitas coisas em comum. Logo, logo, não vejo a hora da gente estar juntas. Completa a cantora. Para celebrar este momento e ajudar artistas que estão passando por dificuldades durante a Panda Emia, a cantora fala show online no próximo sábado às 9 horas da noite, com premissão direta do Estúdio Raposo. Os ingressos estão à venda através do link em suas redes sociais. Os valores arrecadados serão revertidos aos profissionais que estão passando por dificuldades devido à Panda Emia. Ainda é a coluna da Fábio Oliveira. CNN contrata Carla Vilhena. A apresentadora vinha conversando com outras emissoras desde o início do ano. A CNN acaba de contratar a jornalista Carla Vilhena. A ex-apresentadora da Globo vinha conversando com algumas emissoras desde o início do ano. Carla pediu demissão da Globo em janeiro de 2018 para se dedicar a projetos de media training e também a carreira na internet. Agora ela volta à televisão para fazer parte do projeto da CNN de ampliação multi-plataforma e também para a programação do Pay TV. Ainda na coluna de Fábio Oliveira. Manu Gavassi está de mudança para o Rio de Janeiro. Começar a gravar série teen da Netflix. Manu Gavassi vai se mudar para o Rio. O motivo da ida da cantora para a Cidade Maravilhosa é a gravação de Condom Ladies. Seria teen da Netflix em que ela vai ser a estrela. Condom Ladies foi escrita por Natalia Klein e as gravações aconteceriam em setembro, mas por conta da panda Emya foram adiadas para novembro. Na coluna da Fábio Oliveira, Zilu chama Graciele de Peiguete na internet. A empresária fez documentário no post de sua amiga e finalizou. No último domingo de 25, Graciele Lacerda viu seu nome no meio de uma polêmica. Zilu Godoy, ex-mulher Zezé de Gamargo, chamou a joanlista de Peiguete ao comentar pelo Instagram uma foto de Alda Helena, mulher de Rick, da dupla com Renner. Na imagem, Geralda aparece curtindo uma praia em Itapema, no litoral de Santa Catarina, onde Graciele e Zezé compraram um duplex e na última semana estiveram lá. Amiga, o Zezé está aí com a Peiguete dele, escreveu Zilu. Voltando em A Fazenda, na coluna da Fábio Oliveira, Raíssa Barbosa pode pagar multa ou ser expulsa de A Fazenda. Se ela não avisou que tem transtorno de borderline, uma cláusula em contrato pode prejudicar a POA. Quem tem assistido o programa Fazenda e se surpreendido com as explosões de Raíssa Barbosa está começando a entender o que sofre uma pessoa com transtorno de borderline. Essa síndrome requer tratamento de AIC ou medicamentos, além de acompanhamento psiquiátrico. O problema é que se a participante não informou a produção na assinatura do contrato, corre o risco de pagar uma multa alta ou até mesmo ser expulsa, porque existe uma cláusula entre os participantes. A emissora aqui diz, ações que levam a punição severa ou expulsão. Omitir informações sobre doenças ou sintomas pré-existentes que requeram cuidados médicos. Qualquer estado de saúde incompatível com a permanência do competidor, no programa devidamente atestado por um médico. No vídeo a seguir, Carol Narizinho diz que Raíssa não avisou a produção sobre o seu transtorno. O vídeo está na coluna da Fábio Oliveira. Na matéria, Raíssa Barbosa pode pagar multa ou ser expulsa de A Fazenda. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, Kevinho aparece sem as lentes de contato dos dentes. E internautas não o perdoam. Cantor foi zoado e ganhou vários memes. O cantor Kevinho resolveu brincar com seus seguidores na noite desta semana feia de 26 ao publicar vários vídeos em um consultório odontológico. Ele aparece sem as suas lentes de contato dos dentes e acabou sendo zoado pelos fãs com vários memes. Não vai ficar assim, tá galera? Isso aqui é só um preparo, porque eu já usava lente antes. Explicou o cantor que se divertiu com as brincadeiras dos fãs. Kevinho ainda explicou que precisou tirar as lentes para fazer um novo procedimento. Você acredita? Muito bem. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, ainda em A Fazenda, Juliano Célia pretende colocar Lipe na roça em A Fazenda. Será uma devolução do voto que recebeu. Juliano Célia, em conversa com Mirella, na tarde desta segunda-feira, afirmou que pretende mandar Lipe Ribeiro para a roça. Quem começou o papo foi Mirella, que explicou não gostar mais do peão. E o fazendeiro informou que vai colocá-lo na roça desta terça-feira. Pelo fato dele já ter enviado Juliano para a roça, será uma devolução. Em uma conversa com o grupo, Juliano disse que a roça ideal seria Biel, Mirella e Jojo. Era a chance de der o bar a Jojo, reflete o fazendeiro. Será? Lembrando que este é o seu jornal, Miremurinho, jornal cheio de notícias até o fim. Ana Maria Braga passa por cirurgia, quietinha por alguns dias. A apresentadora contou que teve a síndrome do túnel do carpo. Ana Maria Braga contou no Mais Você desta segunda-feira que passou por uma cirurgia para tratar a síndrome do túnel do carpo. A apresentadora revelou que estava sentindo muitas dores na mão e demorou alguns dias para descobrir do que se tratava. Ana apareceu no programa usando o gesso e falou sobre o assunto. Senti uma dor muito forte. Fiquei uns 20 dias com formigamento e ardência. Qualquer situação de pressão cumpriu o nervo. A causa pode ser inflamação, lesão e esforço repetitivo. Começa com formigamento. A mão fica dormente, afirmou. Ela aproveitou para agradecer o apoio da equipe médica. Queria muito agradecer aos médicos. Tenho que ficar quietinha por alguns dias. Mas estou ótima. Garantiu. Charles Chape ficou em terceiro lugar no concurso de sósas de Charles Chape. Você não leu errado o título deste artigo. Recentemente, nos deparamos com uma história bem inusitada sobre Charles Chape, um dos mais famosos artistas cinematográficos da era do cinema mudo. Segundo uma publicação datada de 11 de outubro de 2020, de um perfil chamado Universo Curioso no Instagram, em 1975, Chape participou de um concurso na França. Ele provavelmente pensou que iria ganhar o prêmio e torceria uma risada calorosa no final. Contudo, ele ficou em terceiro lugar. A publicação em questão já obteve quase 18 mil curtidas e capturas de tela vêm sendo disseminadas no Facebook, no formato de mensagens motivacionais. Uma história incrível, não é mesmo? Entretanto, será que isso é verdade? Descubra agora no site e faças dentro do notizap. É verdadeiro ou é falso? É falso. Não há nenhuma prova que isso tenha acontecido. Ou seja, tudo não passa de uma lenda. Em primeiro lugar, a foto utilizada na publicação não foi tirada em 1975, mas em 5 de novembro de 1921, em frente a um antigo teatro chamado Liberty, localizado na cidade de Bellingham, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Tratava-se de um concurso de sósias de Charles Chaplin para promover o filme The Idea Class. A foto foi tirada pelo fotógrafo canadense J.W. Sanderson. Portanto, já sabemos que não se trata de quaisquer concursos eventualmente realizados em 1975. Em segundo lugar, há diversas versões que circulam dessa história, o que já seria no mínimo suspeito. Há quem diga que Chaplin teria ficado em vigésimo lugar, vigésimo sétimo lugar ou em segundo lugar. Evidentemente, em nenhuma dessas versões, Chaplin ganhou o concurso. Em terceiro e último lugar, o próprio Charles Chaplin desmentiu essa história numa entrevista em 1966. Um pouco de investigação. Para vocês terem uma ideia, essa história circulou ao redor do mundo há mais de um século. E há mais de um século, não havia nenhuma prova de que Chaplin teria participado de um concurso de sósias de si mesmo. No passado recente e distante, diversos sites brasileiros já exploraram essa história. Há exemplos do Aventuras na História Metamorfose Digital e Meio Norte. De acordo com a lenda original, no entanto, o tal concurso teria acontecido entre 1915 e 1920. A pesquisa em jornais antigos. Eis o que noticiou o jornal singapurense The Straits Times em sua edição de 10 de agosto de 1920. Lord Desworth, presidindo no jantar do clube anglo-saxão, contou uma história que terá uma vida doadora. Vem de Miss Mary Pickford, que disse a Lady Desworth. Certo dia, Charlie Chaplin estava em uma feira nos Estados Unidos, onde a principal abstração era uma competição para ter quem poderia imitar melhor a caminhada de Charlie Chaplin. O verdadeiro Charlie Chaplin achou que poderia ter uma chance, então ele se inscreveu em inscrever no seu famoso bigode e suas botas. Foi um tremendo fracasso e ficou na vigésima colocação. Essa mesma história apareceu num jornal neozelandês, o Poverty Bay Herald, também em 1920. Já em março de 1921, o jornal australiano Albany Advertiser noticiou algo ligeiramente diferente. Uma competição de imitadores de Charlie Chaplin foi realizada na Califórnia, recentemente. Havia cerca de 40 competidores. Charlie Chaplin, de brincadeira, entrou no concurso com nome falso. Ele se fez passar por seu conhecido filme, mas ele não venceu. Ele ficou em 27º lugar na competição. As pessoas citadas nos textos. Lord Desworth, ou William Grenfell, foi um atleta e político britânico. E, obviamente, Lady Desworth, ou Eddie Grenfell, era sua esposa. Já Mary Pickford, foi uma atriz e produtora canadense-americana. Uma pessoa muito próxima de Charlie Chaplin. Vale lembrar que, em 1919, Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks e Dave W. Griffith, dois atores, um dos mais famosos de sua época, e dois diretores que marcaram a história do cinema, fundaram uma empresa chamada United Artists, que tinha a premissa de fazer frente a outras corporações de Hollywood. De onde o perfil Universo Curioso, tirou a versão que citava a França. A versão citada pelo perfil Universo Curioso apareceu num texto publicado no site da revista Newsweek, em abril de 2015, que, por sua vez, alega ter retirado de um livro chamado Hollywood Winners, a Losers, A2Z. Contudo, não há qualquer outra referência sobre isso. A suposta participação de Charlie Chaplin no concurso de imitadores de Charlie Chaplin, em 1915. Muitos sites alegam que essa história é verdadeira, porque, na verdade, Chaplin teria participado de um concurso em 1915. Essa nova versão para a história apareceu num livro chamado Trump, The Life of Charlie Chaplin, que foi publicado em 1996. Eis o que é mencionado. As Casas de Vauderville ainda exibiam filmes em 1915. Muitas estavam reverberando a moda de Charlie Chaplin ao promover concurso de imitadores. Entre os primeiros vencedores estava Bob Hope, que levou o primeiro prêmio no concurso realizado em Cleveland. O próprio Charlie não teve tanta sorte. Quando ele entrou no concurso promovido para um teatro em São Francisco, ele não conseguiu nem chegar aos finais. Eu me senti tentado a dar aulas sobre o caminhar de Chaplin, disse ele a um repórter. Por pena e também pelo desejo de ver a coisa feita corretamente. Contudo, toda essa história é um tremendo telefone sem fio. Repararam que essa história era um telefone sem fio? Alguém que teria contato a outro alguém que, por sua vez, teria contato a um grupo de pessoas. Além disso, vale questionar alguns pontos totalmente obscuros. Onde ficava localizado esse clube anglo-saxão? Esse clube realmente existiu? Quando ocorreu esse jantar no clube? Quando a feira onde teria havido um concurso sósias de Chaplin aconteceu? Qual o nome do concurso? Qual o teatro de São Francisco promoveu o concurso? Simplesmente, não há nenhuma resposta para nenhuma dessas perguntas. A melhor versão é aquela citada no livro Trump, The Life of Charlie Chaplin, uma vez que a referência fornecida foi o de um jornal britânico, ou melhor, foi um de um jornal, perdão, americano, chamado Chicago Herald, em sua edição do dia 15 de julho de 1915. Entretanto, também há problemas nessa história. O texto não menciona o nome do local, o nome do concurso, tampouco o nome do repórter. E para piorar a situação, não há recorte, mostrando que isso foi realmente publicado pelo jornal, que aparentemente circulou por apenas quatro anos com esse nome, entre 1914 e 1918. Enfim, tudo o que temos sobre essa história são publicações curtas, vagas, com escassez de detalhes. Basicamente, fofoca. O contato de um usuário com a Via Associations Chaplin. Em 2012, um usuário chamado John Lyon respondeu a uma pergunta de um site Q&A, que são perguntas e respostas, chamado Stack Exchange, sobre esse assunto. Ele alegou ter entrado em contato com a Via Associations Chaplin, uma associação criada por alguns filhos do Chaplin, para proteger o acervo e a história do artista. Eis um trecho da resposta. A única referência real que já vi sobre essa história está em recorte de jornais ingleses de 1918, quando Mary Pickford esteve em Londres, no jantar do clube anglo-saxão, e contou uma história a Lord Desworth, que a repetiu para a imprensa, dizendo que Charles Chaplin participou de um concurso de imitadores de seu caminhar numa feira nos Estados Unidos e ficou em vigésimo lugar. Essa anedota foi contada por Lord Desworth. Seja quem ele for, e foi amplamente divulgado na imprensa britânica na época, não há outras referências ao tal concurso, em quaisquer outros recortes de jornal que eu tenha visto, então posso apenas assumir que essa seja a fonte desse boato. Lenda urbana, ou seja, lá o que isso for. No entanto, talvez seja verdade. Também rabisquei em um pedaço de papel uma nota para mim mesmo, há algum tempo, que Charles Chaplin Jr. mencionou o concurso em seu livro chamado My Father, mas não consegui encontrar referência novamente naquele livro. Neste ponto, vocês devem ter um fio de esperança de que a história possa ser sido verdadeira. Contudo, não encontramos nenhuma referência sobre o suposto concurso no livro My Father. Alugamos gratuitamente o livro My Father, publicado em 1960, no Internet Archive. Durante cerca de uma hora, fizemos uma exaustiva busca por palavras-chave que pudesse nos indicar quaisquer concurso que Charles Chaplin pudesse ter participado e perdido como imitador de si próprio. Contudo, não encontramos absolutamente nada. O usuário de online alegou ter lido esse livro, mas novamente não encontrou nenhuma referência. O próprio Charles Chaplin negou essa história numa entrevista de 1966. Não fiquem bravos, mas deixem o melhor para o final. Afinal de contas, era necessário que vocês soubessem como foram enganados ao longo de todo esse tempo e as razões pelas quais deveriam ter te confiado. Em 21 de junho de 2016, o site Open Culture questionou a verdade dessa história, mas sem realmente dar um veredito. No entanto, dois dias depois, um usuário chamado Jeffrey Vance alegou nos comentários que essa história era falsa. E quem era Jeffrey Vance? O autor de um livro chamado Chaplin, Genius of the Cinema, que foi lançado em outubro de 2003. Ele é um historiador de cinema, produtor e já trabalhou com uma arquivista da empresa Rye Export SES, pertencente à família de Chaplin, e que detém os direitos autorais sobre todos os filmes feitos pelo artista. Entramos em contato com Jeffrey Vance. Para saber mais detalhes sobre essa história, entramos em contato com Jeffrey Vance. Segundo ele, embora essa seja uma ideia bem divertida, ela é completamente falsa. Um famoso jornalista chamado Richard Merriman, nasceu em 1926 e morreu em 2015, entrou em Stuart Chaplin, e extensivamente durante quatro dias foi uma edição da revista Life, que foi publicada em 1966. Apenas uma pequena parte das entrevistas foi publicada. Richard, o autor, usou que Jeffrey publicasse cerca de 10 mil palavras do material em seu livro. Foi aí que Jeffrey descobriu que o próprio Chaplin havia admitido essa história. Ao ser questionado pelo jornalista se essa história era verdadeira, na página 120, Chaplin negou e comentou. Em primeiro lugar, explicou Chaplin, estou trabalhando o dia todo, certamente não quer fazer isso. Segundo Jeffrey, essa informação foi publicada em primeira mãe em seu livro. Ele também nos disse que atualmente está escrevendo um livro sobre a relação entre Chaplin e a sua parceira de negócio na United Artists, a superestrela do cinema mudo Mary Pickford. Ele disse que sua pesquisa teria apontado ao surgimento dessa lenda no início da década de 1920. A fonte? Mary Pickford. E aqui mora um detalhe interessante. Porque, segundo Jeffrey, um não gostava do outro e a relação piorava a cada década. E, embora a história fosse divertida, ao mesmo tempo acabava por menos prezar o Chaplin. O marido de Mary Pickford, Douglas Fairbanks, era famoso por contar histórias fantásticas. Mary Pickford, ocasionalmente, também teria pegado essa mania. A história do concurso é a melhor e mais duradoura história de Pickford. Entramos em contato com o arquivo de Charlie Chaplin para tentar obter uma cópia das passagens da entrevista para agregar o nosso artigo. Portanto, caso haja alguma resposta, algo que pode demorar, publicaremos uma atualização. Conclusão? É falso. Não há nenhuma prova de que isso tenha acontecido. Ou seja, tudo não passa de uma lenda. Em primeiro lugar, a foto utilizada na publicação não foi tirada em 1975, mas em 5 de novembro de 1921, em frente a um antigo teatro chamado Liberty, localizado na cidade de Bellingham, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Em segundo lugar, há diversas versões que circulam dessa história, o que já seria, no mínimo, suspeito. Há quem diga que Chaplin teria ficado em 20º lugar, 27º lugar ou em 2º lugar. Evidentemente, em nenhuma dessas versões, Chaplin ganhou o concurso. Em terceiro e último lugar, o próprio Charles Chaplin desmentiu essa história em uma entrevista dada ao jornalista Richard Merriman, em 1966. Tudo isso tenha sido eventualmente inventado por sua parceira de negócios, Mary Pickford, talvez como uma forma de menosprezá-lo. Bolsonaro, disse que o pobre no Brasil só serve para votar? Frase atribuída ao presidente Jair Bolsonaro afirma que o pobre brasileiro só serve para votar. Será que ele disse isso mesmo? Uma foto do presidente da república circulou juntamente com uma frase que ele supostamente teria dito a respeito do povo mais pobre do Brasil na segunda quinzena de outubro de 2020, em diversas páginas no Facebook. De acordo com o texto, Jair Bolsonaro teria dito que aqui no Brasil o pobre só serve para votar e que o povo faz isso com o título de diretor em uma mão e com o diploma de burro no bolso. Será que o presidente disse isso mesmo? Verdade ou mentira? Como já mostramos diversas vezes no I Farsas, é muito fácil atribuir qualquer frase a qualquer personalidade, bastando apenas colocar um texto, entre aspas, em cima de uma foto. No entanto, a frase atribuída ao presidente da república a respeito do povo pobre, que segundo o texto só serve para votar, foi realmente dita por Jair Bolsonaro. A frase foi dita por ele em novembro de 2013, quando Bolsonaro ainda era deputado federal no plenário da Câmara. A frase completa dita pelo então deputado foi Só tem uma utilidade o pobre no nosso país, votar. Título de diretor na mão e diploma de burro no bolso para votar no governo, e está aí. A crítica do deputado federal na ocasião é contra as políticas de bolsas fornecidas pelo governo. O discurso completo pode ser lido na íntegra no site da Câmara dos Deputados, arquivado no site I Farsas. Conclusão A frase com a afirmação de que pobre só serve para votar foi realmente dita por Jair Bolsonaro em 2013, quando ele ocupava o cargo de deputado federal. A frase dita durante um discurso na Câmara dos Deputados fazia parte de um contexto onde o parlamentar criticava os programas assistenciais do governo na época. Na época, o governo do PT, né? Em 2013, quem governava era Dilma Rousseff. Vídeo. Mostra a berinjela cheia de escorpiões. É verdadeiro ou falso? Será que o vídeo mostrando o interior de uma berinjela infestada de escorpiões é verdadeiro ou falso? O vídeo surgiu nas redes sociais na segunda quinzena de setembro de 2020. Mostra uma pessoa cortando uma berinjela e mostrando que vários escorpiões estavam escondidos em seu interior. Em poucos dias, o filminho de poucos segundos já havia sido visto mais de 16 milhões de vezes em apenas uma das contas, onde foi publicado e deixou muita gente em dúvida. Afinal, o vídeo é real? Existe um perigo de se comprar berinjelas contaminadas com escorpiões? É verdade ou é mentira? No dia 20 de setembro de 2020, o usuário do tiktok, ed4ss, publicou um vídeo onde uma mão aparece cortando com uma faca uma berinjela e mostrando que no interior da fruta havia uma enorme quantidade de escorpiões. O problema é que ao assistir a cena, algumas dúvidas surgem, como por exemplo, o sujeito já sabia que havia algo dentro da berinjela? Como os escorpiões entraram lá? Os bichos entraram quando ainda eram filhotes e foram comendo o interior da berinjela à medida em que foram crescendo? Por que apenas um lado da berinjela foi mostrado? Por que não foi cortado até o fim? Por que não há notícias de berinjelas com escorpiões em nenhum jornal? Acontece que a cena do vídeo, que teve mais de 16 milhões de visualizações, foi armada para impressionar a audiência. Tudo foi preparado para dar a impressão de que há um real perigo em se comprar berinjelas que podem estar infestadas com escorpiões. Provavelmente a fruta foi cortada na parte de trás, lado que fica encoberto pela mão do rapaz e seu interior removido para então ser incisos os escorpiões. Os escorpiões são carnívoros e canibais, ou seja, caso eles ficassem presos dentro da berinjela, é muito mais provável que comessem uns aos outros e não que devorassem o núcleo da fruta. Eles são vivipausos, em grande maioria. Algumas espécies botam ovos, então a teoria de que um escorpião teria botado ovos dentro da berinjela é até plausível. Mas os bichinhos não sobreviveram muito tempo pelos motivos que já explicamos. Opinião de especialistas. O site de língua espanhola Depor entrevistou os responsáveis pela conta a arroba aracno, com ch, né, underline cosas, que é C-O-S-A-S, no Twitter, sobre o vídeo viral da berinjela com escorpiões, e a resposta foi categórica. O vídeo é falso. Os especialistas explicaram que a berinjela parece oca, como se o centro tivesse cortado de uma forma muito simétrica, além do fato de que é improvável que os escorpiões teriam entrado de adultos na fruta. Caso eles tivessem entrado ainda pequenos, eles não tenham sobrevivido, pois, como dissemos alguns parágrafos acima, esses animais não são herbívoros. Conversamos com o biólogo Henrique Abraão Charles, do canal Biólogo Henrique, a respeito desse vídeo, e ele, após analisar as imagens, nos mandou seu parecer. O vídeo é uma montagem. Muito comum esse tipo de vídeo na plataforma Tic Tac. Como descrito pelo colega, a fruta não está oxidada, está branca. Indicado que o buraco para colocar os escorpiões acabou de ser feito, não consigo identificar a espécie, que é um indicativo de que esse vídeo provavelmente não foi feito no Brasil. A espécie de escorpião usado para a montagem, provavelmente tem baixa letalidade na peçonha, ou baixa toxicidade. Visto que todo escorpião é peçonhento, ninguém ficaria brincando assim com o nosso escorpião amarelo, Titius Cerulatus, por exemplo. Eu não me surpreenderia se o vídeo tivesse continuação, onde os escorpiões estivessem sendo preparados para a culinária, e por isso foi posto na benjela. Mas só o primeiro três finalizou. Preparar escorpiões, arenas e outros animais para a culinária, também são vídeos extremamente comuns no Tic Tac, e o pedaço de um vídeo onde uma fruta traz escorpiões dentro, causa pânico nas pessoas, e por isso pode ter viralizado. Por fim, escorpiões são carnívoros e canibais, se estivessem presos, não comeriam a fruta, comeriam a si mesmos. O perfil do Twitter Observações Naturalistas fez um vídeo mostrando como esse efeito é fácil de se fazer em vídeo. Conclusão, não há provas de que o vídeo mostrando uma benjela cheia de escorpiões em seu interior seja real. Tudo indica que a fruta foi manipulada antes da gravação para chamar a atenção do espectador e causar um falso alarmismo sobre o assunto. Carangueja com asas Causa impacto na internet Uma postagem em conta no Facebook levou muita gente a especular que 2020 ainda tem surpresos para a população mundial. A imagem mostrava o que muitos acreditavam ser uma aranha caranguejeira, também conhecida como tarântula com asas, deixando muita gente atorrizada nas redes sociais. A legenda da foto dizia Antere polifemos, basicamente uma tarântula com asas. Já é o suficiente que baratas voassem. Agora é isso? Escreveu um seguidor da página que tem 2,8 milhões de fãs. Chegou a hora de procurar outro planeta? Escreveu outro. 2020 não pode mais nos surpreender, pois com o terceiro. Mas a inusitada espécie não tem nada de aranha. Trata-se de uma gigantesca mariposa, tipo o bicho da seda, comum na América do Norte. Suas asas podem chegar a 30 centímetros de comprimento. O Papagaio Careca Um rapaz ganhou um casal de papagaios, mas ele não sabia qual dos dois era o macho ou a fêmea. Decide ele quando os dois estiverem tendo um rala e rola, o que estiver embaixo ele rasparia a cabeça. Deixe para poder saber qual era a fêmea. Se passou um mês e nada de pegar os dois no flagrame. Com o tempo a coisa estava ficando feia e os papagaios não suportavam mais a seca. Começou o maior rala e rola e foram pegos no flagrame. Imediatamente o rapaz cumpre o que havia planejado, raspando a cabeça de um dos papagaios. E certo de que já sabia qual era o macho e fêmea do casal. Mas em um dia, chega um amigo careca do rapaz e os papagaios dispararam na gargalhada. E com essa eu venho. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Muri, edição de terça-feira 27 de outubro de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de amanhã. Quarta-feira, 28 de outubro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é, Abba Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, somos filhos do grande criador. Fui! Tchau. 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 Tchau.